A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamboiãs florescentes, palmeiras imperiais. Ilha, orugo, queçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Santos, poemas, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no ar floreiro. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamboiãs florescentes, palmeiras imperiais. Ilha, orugo, queçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Você, és linda demais. O verão, queçaba, o verde reduto nas ondas do mar. O verão, queçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Obrigado.